Estou! Saudades para te avisar Que tu vai, que tu vai Que tu vai ser Eu sei pra ser, pra ser, pra ser, pra ser Pra ser, pra ser, pra ser Vou ser, pra ser, pra ser, pra ser 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 Faz de cor, daqui eu tomei um corno, tá? Foi, fui alguém ali Como eu tomei contigo Alguém pra te avisar que tu vai, que tu vai, que tu vai. Amém.